No outro olhar desta semana, vai ser difícil tapar os olhos, porque há maravilhas em forma de arte. A desabançada atirou o golo de bandeira! O chapéu de aba larga! A execução é perfeita, a bola faz um arco incrível, vai direitinha para dentro da baliza do Gil Vicente. Taremi marca, e que grande golo marca Taremi na abertura do jogo. O golaço, Médio Taremi tinha exatamente isto no pensamento, a partir do momento em que conseguiu recuperar a bola. O Rodrigues a furar, o zoneteiro, pode ir para Mati Van Rijmen, arremate um golaço! Pescaro de Ivan Rijmen! Colocadíssimo a fazer o empate! Vertonghen, boas chances de novo para o ataque dos encarnados, e Aramchuk vai avançar para o golo. Está feito 1 a 0 no Afonso Henriquez em Maguimarães. E esta semana rendeu ainda mais no que diz respeito a golos nos últimos minutos. Pé direito, Sérgio Oliveira, atiu! E marcou! Que golaço! Que golaço da Sérgio Oliveira! Lincoln a bater e o gol! Lincoln faz 1 a 1 no marcador. Lincoln com a execução perfeita do livre. Mila com a Neto Borges, cruzamento. Bola na área, saída em fácil de Dalbert e Nelo! É um golo de Dalas Chaves do meu do Carmelhata no marcador! Com Dalas Chaves a festejar muito este terceiro golo do... Já lá estão Jared Bowen, Mikhail António também. Mikhail passa por um adversário, vai fazer o segundo do West Ham. Grande golo de Mikhail António contra-ataque perfeito da equipa de David Moyes. Sinta agora a pressão máxima criada por um ambiente de grande penalidade em momentos decisivos. E para a possibilidade de dar a vitória ao Sporting. Porro, o remate e o golo! Marco o Sporting! Pedro Porro aos 97 minutos! Penalti para o United, o remate e bola para a bancada! Falha Bruno Fernandes! E de uma maneira executado este penalti que não me recordo de ver nos vários que já marcou ao longo da carreira e habitualmente. O capitão Bruno falhou o penalti decisivo. Mas o Trafford não esquece o herói que tantos pontos e golos deu aos adeptos Red Devils. De Itália, um momento insólito. Matias Destro fez um trabalho genial. Apontou um golo do outro mundo. Tudo isto com uma garrafa na mão. Ora, repare na repitação e olhe para a mão esquerda de Matias Destro. No derby de Roma, sorriu Alásio e sorriu Pedro, antigo jogador da Roma. Contra-ataque mortífero de Alásio! E é Pedro Rodrigues a marcar o ex-Roma. Na época passada esteve pelos Gelo Rossi a jogar. Uma imagem muito bonita. Com a Águia, então, neste derby de La Capitale, em mais uma edição, derby 169 a prevalecer sobre a Loba. E nesta ronda tivemos respostas sobre comportamentos em campo. Com a bola. E Jorge Jesus e Darwin estão em discussão a ver. Estão chateados, chateados. O Jesus já criticou aqui uma ou duas vezes o Darwin e o Darwin não está a gostar. E Darwin agora a responder ao Banco do Benfica. Bom, é isso mesmo. Eu vou explicar e vocês têm que perceber. O diálogo entre treinador e jogadores dentro do campo e fora do campo é isso mesmo. Há um treinador que dá instruções aos jogadores para fazer aquilo que ele acha que é melhor. E há jogadores que às vezes acham que aquilo que eles não fizeram tão bem não é tanto assim. Portanto, isso é normal. E por isso é que eu não tirei o Darwin. Não tirei o Darwin exatamente por causa disso. Porque ele achou que naquela jogada que eu estava lhe a dizer que ele tinha que ser mais rápido a decidir. E, portanto, não havia motivo para castigo de nada. Isto tem que haver de alguém entre treinador e jogador. E cada um sabendo que o treinador é sempre aquele que tem a opinião que decide. Mas o facto de ele não sair, eu já tinha na cabeça que ia sair o Romain, não ele. E não foi por causa daquela jogada que eu tirava. Eu durmo sempre descansado. Coisas do futebol não me tiram noites sem dormir. Talvez algumas más exibições. E quando os jogadores não dão tudo. Mais uma vez, o resultado do Ajax foi tão... A pancada foi tão forte e volto a dizê-lo sem qualquer tipo de problema. Porque é verdade que o foco tem que estar na nossa equipe. O que é que nós podemos melhorar e não olhar se o Allan joga ou não. A minha pergunta é uma pergunta barra crítica. A mim? Sim. Ah, bem. O futebol do Porto, durante os primeiros de 70 minutos, fez tudo direitinho. Às tantas já estava a fazer tudo direitinho demais. E, na minha opinião, o jogo pedia a entrada de um jogador como o Moncejo Oliveira. Não pelo gol que marcou, mas por aquilo que ele dá ao jogo, pela geometria que ele dá ao jogo. Geometria? Não me acha... Como? Geometria? Sim. Não acha que poderia ter ou deveria ter feito essas alterações mais cedo no jogo? Não. O futebol não é para nos enervarmos. Apesar disso, tantas vezes acontecer. É preciso ficar zen para apreciar e sorrir. Finalmente sorrir. Ramsey, depois de duas épocas a chorar, finalmente sorrir. As últimas emoções deste outro olhar estão reservadas para a Inglaterra. E primeiro para um bailado entre City e Chelsea. Que grande carrinho do Ruben. Fantástico. Um abraço num ponto de encontro que dá falta para a equipa do Manchester City. O Willis consegue, repara, é isto, vai sempre para dentro. Já se sabe o que é que vai acontecer. E depois a sua capacidade. E toca mesmo. Debrun, como é que a maldade não se faz? Já pode já ser nesta altura. O Willis, o Willis tem uma mochila, não? Tão bom. Isso não vai dizer nada. Que mágico é o futebol quando vemos reencontros. Trezentos dias depois, com o golo. O Willis vai dar vantagem e a festa laranja no Estádio St. Mary. E o regresso, com certeza, muito salvo aos golos. Que emoção deve passar neste momento. Na cabeça, no coração do Raul Jiménez. Este regresso aos golos na Premier League. E que privilégio é podermos jogar futebol livremente no nosso país. O Afeganistão está nesta altura entregue aos talibãs. E tem posto em causa, nomeadamente, os direitos das mulheres. O que obrigou também à saída de jovens jogadoras do país. E Portugal acabou mesmo por acolher a seleção de SUM-18. Vejo isto como teria uma injeção de esperança. E acho que todos nós e a Sport TV vai seguramente ajudar a criar aqui também um movimento em redor daquilo que é necessário.